E o Shop Tour trouxe algumas ofertas do bairro do Tatapé, um projeto especial para você com vários lojistas aqui do bairro, trazendo grandes ofertas em vários segmentos. O Shop Tour é assim, pesquisa bastante para você fazer economia. Então, você que anotou tudo, anotou o telefone, horário de funcionamento das lojas, não perca tempo, venha para o Tatapé.